Eu vou conversar agora com Francisco Krizizanovski, que é o presidente da Abrates, a promotora do Congresso Brasileiro de Tecnologia da Semente. Eu quero primeiro conversar, ouvir a tua opinião sobre como está o evento, o sucesso já alcançado até agora. Bom, para nós é uma satisfação muito grande pela confiança tanto da indústria de semente como da indústria que atende a agricultura, que são as empresas dos químicos, da parte de serviços, de estarem presentes conosco aqui e bem como por parte dos participantes que vieram para o Congresso. Nós estamos aí com a expectativa em torno de mil participantes, pelo que nós avaliamos recentemente. Então isso demonstra a confiança que a indústria de semente, que o formador de opinião de sementes, o técnico da indústria de sementes, o professor, o estudante, o pessoal da área comercial tem no evento, que é um evento que congrega todos os segmentos, traz a indústria, traz o usuário, traz o formador de opinião, traz o jovem cientista. Então isso é um momento muito importante para o crescimento da ciência, porque é dessa demanda, aliás, dessa união que vêm as demandas e que geram os novos produtos, as novas pesquisas, os novos serviços. Então ele é um centro de comunhão de demandas e também de, vamos dizer assim, onde você pode oferecer novas ideias para que essa dinâmica seja mantida e a evolução resulte desse trabalho. Tanto que no Congresso nós primamos por trazer inovações científicas e tecnológicas. Por que isso aí? É uma forma que existe de você mostrar para a sociedade científica o que está acontecendo no mundo. Tanto que nós trouxemos conferencistas da Europa, tanto da Holanda, como da Suíça, como da França, conferencistas que estão chegando nos Estados Unidos, que são pessoas de renomes e que estão na ponta de várias linhas de pesquisa que vêm, então, contribuir para o avanço da ciência e da tecnologia de sementes no Brasil. Muito bem. Olhando um pouco nessa questão de vanguarda, o que o Congresso vai deixar para os participantes olhando para o futuro, fazendo essa projeção de futuro, o que pode se esperar? Bom, nós tivemos dois temas muito importantes aqui no Congresso. Um são as novas tecnologias que existem para análise de semente, mas que ainda não estão disponíveis no mercado. Estão a nível de ciência ainda, a nível de desenvolvimento. Foi mostrado ontem pelo Dr. Bert Vanjooin, da Holanda, onde ele mostrou o que tem de novo, o que está vindo, o que é que a física está nos ajudando em termos de análise não invasiva da semente. Isso é muito importante. Outro aspecto importante, por exemplo, como que a biologia molecular pode nos ajudar em selecionarmos linhagens ou novos cultivares com alta qualidade de semente. Porque o que a biologia molecular está estudando? Está estudando onde está o controle da qualidade da semente. Então, isso aí está sendo desvendado, ainda não é um conhecimento acabado. É um conhecimento em construção. Então, são dois polos muito interessantes que vêm contribuir e abrir para o pessoal e falar, olha, tem tudo isso aqui para frente para nós trabalharmos. Por quê? A semente é a base de tudo. Então, quem trabalha com semente trabalha com a vida. A vida em termos de preservação da espécie, daquela espécie que ele está trabalhando. E a vida em termos de produzir alimento para alimentar o mundo. Então, essa visão de novos recursos que nós temos para analisar semente, para trabalhar com o marcador molecular para a qualidade de semente, abre esse panorama para nós chegarmos sempre a oferecer semente de alta qualidade. Por que nós temos que oferecer semente de alta qualidade? Porque ela é a base da agricultura. É sobre ela que o agricultor vai fazer todos os investimentos. Então, nós temos que trabalhar nesse foco para que ele sempre vá semear o que há de melhor. Não vá semear preço, ele vá semear qualidade para que ele tenha sucesso no empreendimento dele. E para um país como o nosso, que é um país agrícola e que o agronegócio é uma força pujante e é um fator importante na balança de pagamento, nós como pesquisadores, como agrônomos, temos que olhar que o agronegócio tem que ser cada dia melhor, cada dia mais eficiente. E essa eficiência vem de onde? Vem de conhecimento, vem de tecnologia que está sendo desenvolvida, que está sendo adotada. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Obrigado, eu que te agradeço e sejam sempre bem-vindos. Estamos sempre à disposição.